Jonatas, Bitcoin não seria possível fuga do Estado? É uma pergunta um pouco ampla. Vamos pensar aí o que seria fuga do Estado. Porque se você está dizendo de conseguir burlar o Estado, tudo que burla o Estado por tempo suficiente, eventualmente é regulamentado ou proibido. Então, seria fuga do Estado? Outra coisa é essa. Qual é a intenção efetiva que você tem de fugir do Estado no que tange uma moeda? Porque tem malefícios de estar vinculado ao Estado. A questão do controle que se tem sobre o que você está fazendo quando você fala de transação digital. E tem o benefício que é o que? O real não oscila. 250 mil por cento a cada semana. Então, você tem uma noção boa de planejamento financeiro quando você recebe o seu salário, por exemplo, em real. Você tem zero de noção de planejamento financeiro quando você recebe o seu salário em qualquer tipo de criptomoeda. Elas têm subido bastante, tem um oba-oba vinculado a isso, mas isso não quer dizer que para sempre será assim. E a hora que começar a ficar um negócio mais oscila para lá e oscila para cá, menos sobe, 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 acho que a volatilidade vai começar a incomodar a galera. Porque é muito fácil lidar com volatilidade quando essa volatilidade é para cima, para cima, para cima. A hora que começa a ficar um pouco mais estável e oscilar 2, 3, 10 mil reais de semana a semana para baixo ou para cima sem você saber, fica uma coisa meio loteria. E imagino eu, incômoda para quem está tentando fazer um planejamento financeiro ou pagar um empréstimo ou qualquer coisa do gênero. Temos agora uma situação na qual a gente vai ver dois lados bem interessantes no que tange criptomoeda. Dado a proibição toda e a agressividade de sanção em cima da Rússia, é possível que eles venham a tentar utilizar a criptomoeda para ter algum tipo de solução com relação ao debacle financeiro, o problema todo, a problematização toda financeira, certo? Uma vez que eles fizerem isso, que também pode ser feito pela galera na Ucrânia que está sofrendo, de certa forma, e aí eu não vou, não é que eu não ache que é, é que a minha opinião não interessa, tá? Eu vou usar uma palavra, por favor, não vamos fazer um bafafá em cima disso. De certa forma, uma opressão militar, tá? E aí é discutível como vocês quiserem chamar. Eu acho uma atrocidade, mas daí a minha opinião não é esse o ponto. O ponto é, tem um país que é o agressor, tem outro que é o agredido. Ambos podem ter que fazer o uso de criptomoeda para auxiliar a passagem por aquele momento, certo? A gente viu, por exemplo, a Starlink do Elon Musk botando ali pontos, botando os primeiros terminais hoje de internet, favorecendo o acesso à Ucrânia, à internet gratuita e independente de depender de cabo nem nada, justamente para auxiliar a ter acesso à informação, vídeo e por aí vai, nesse período de guerra, tá? E, ao mesmo tempo, a gente pode ter a Rússia usando cripto. Se eu tenho uma força agressora usando cripto para fugir de sanção, de abre aspas aí, porque aí, novamente, é um julgamento de valor que eu não quero participar nesse momento aqui. Quando eu estiver num bar tomando uma cerveja, a gente conversa sobre isso. Mas quando eu tenho cripto sendo usada para fugir da sanção colocada pelos bonzinhos, ou, se você quiser colocar de outra forma, pelo mundo como um todo, o planeta como um todo não está achando isso uma boa, em geral, tirando a Coreia do Norte, talvez, mas, em geral, o planeta como um todo não está achando a Coreia do Norte uma boa, quando você usa cripto para escapar de sanção, você começa a lembrar daquela história de usar cripto para lavar dinheiro do tráfico, de crime, de assassinato, e de terrorismo e por aí vai. Acho que chama a atenção, quando chega nesse ponto, que o lance de ter algo que possibilita a fuga do Estado, como você colocou, não é necessariamente positivo. Eu entendo quando você é um cripto anarquista que quer viver numa comunidade psicopunk hippie, no meio da Amazônia, é super legal ter Bitcoin e fugir do Estado. Quando você é um Estado gigantesco, com a segunda maior força militar do planeta, se não me engano, e você está tentando tomar na marra um país vizinho, acho que a ideia do fugir do Estado não é das melhores. Então, assim, seria possível forma de fugir do Estado? Até o momento presente, sim, a gente viu aí o FBI mostrar em conjunto, se não me engano, com a CIA, que não é a coisa mais fácil escapar e fugir com dinheiro. Eles prenderam ali um casal que estava lavando, tentando lavar 4, 3, 12, sei lá, uma quantidade de bilhões de dólares considerável. Mas poderia ser uma fuga do Estado. Até o momento, até não se tornar um problema muito grande, sim. Eu, se fosse cripto trader ou qualquer coisa do gênero, estaria bem tenso nesse momento com moeda cripto. Por quê? Porque enquanto é usado para lavar pouco dinheiro de tráfico e por aí vai, e crime e não sei o quê, ninguém para para meter a mão. A hora que começa a virar uma questão geopolítica de tamanho estratosférico, se vira um escape para a Rússia das sanções colocadas por grande parte do mundo, que acha que aquilo ali é errado, e começa a aliviar para o lado dela, geopolíticamente, possibilitando que, por exemplo, ela vá para cima da Finlândia ou da Suécia, como ela ameaçou, acho que cripto vai passar a ser um problema. E quando passar a ser um problema, a galera vai regulamentar até o talo aquilo ali, certo? Então, assim, não sei se... Até o momento, sim, é uma folga do Estado, não sei o quão positivo isso é. Tem algum lado positivo ali da tecnologia? Com certeza, tá? Mas acho que é discutível como lidar com aquilo ali, tá? ...